E agora há pouco também ela me informou em Campina Grande, uma competição internacional, uma modalidade que não é tão nova assim, apesar de bem moderna, uma forma de reunir cabeças pensantes na área da programação. E a gente está com inscrições abertas até 13 de setembro, na verdade são pré-inscrições, né? Para a segunda edição do Hackathon da NASA aqui em João Pessoa. O NASA Space Jumpa, que nesse ano acontece durante os dias 4, 5 e 6 de outubro, vai acontecer de forma 100% gratuita. E a gente vai falar sobre isso agora com a Tayane Belchior, que é co-líder do Hackathon da NASA aqui em João Pessoa. Bom dia, Tayane. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada por esse espaço para estar divulgando e falando um pouco sobre o Hackathon da NASA. Pronto, a primeira pergunta é justamente, o que é a NASA Space Apps Challenger? Exatamente. A NASA, que é a agência espacial americana, muita gente chega e fala, meu Deus, é da NASA mesmo? Sim, é da NASA. Promove esse evento, né, que é um Hackathon, e aí eu já falo um pouquinho mais sobre o que é um Hackathon, para quem é, em várias cidades do mundo inteiro, na mesma data. Então, são mais de 300 cidades que fazem esse evento acontecer todos os anos, e o intuito é democratizar o acesso aos dados da NASA, é promover o acesso à tecnologia, a áreas de negócios, para públicos diversos. Então, é tornar a NASA algo que seja alcançável, possível para todos nós. E é um momento, é um final de semana de muito aprendizado. Eu queria entender primeiro, como você disse, vamos explicar o que que... Hackathon, Hackathon. Hackathon, Hackathon. Eu estava falando errado. O que que é um evento Hackathon? Que, aliás, tem várias instituições no Brasil, inclusive o próprio governo federal, está aí com um evento de estímulo da juventude a participar. O que que é, para o nosso ouvinte entender? Um jeito fácil de explicar o que é um Hackathon é entender que é uma maratona de inovação. Então, qual que é o intuito? É reunir pessoas de diferentes perfis. Então, a gente fala muito da área de tecnologia, da área de programação, mas outros perfis são muito bem-vindos, como perfil de design, perfil de negócios, perfil de pessoas, né? Para que elas juntas, cabeças diferentes, pensando juntas em soluções. E no caso do Hackathon da NASA, a própria NASA lança mundialmente os seus desafios todo ano. Então, a cada ano tem um tema, são desafios diferentes. E aí reunimos lá jovens, estudantes, profissionais de mercado, pessoas que têm uma vivência de negócio, não têm experiência em tecnologia. tecnologia, você pode ir, você é bem-vindo, porque a sua visão de negócio, de design, vai colaborar muito. Então, a gente reúne essas mentes pensantes, como você trouxe, né? Para pensar em soluções, os desafios propostos pela própria NASA. Nesses eventos, só um pouquinho, Marcio, para não perder esse raciocínio. Certo. Nesses eventos, acabam saindo projetos que são aplicados depois, posteriormente? Sim, e a própria NASA faz uma gamificação, que é muito legal, porque o evento da NASA é um evento totalmente voluntário, totalmente gratuito para todos os que participam. Então, Dani, como local líder nesse espaço já há seis anos, é uma atividade voluntária, todos os co-líderes, os mentores, e também é gratuito para os voluntários. Então, é uma reunião do ecossistema para gerar esse impacto e aprendizado. E saem ideias que a gente nem imagina, totalmente aplicáveis. Muitas vezes, sem as tecnologias digitais, porque é uma coisa que todo mundo pensa, precisa virar um aplicativo, precisa virar uma plataforma? Pode virar. Tem desafios que necessitam realmente de tecnologia, que precisam entregar código. Mas tem outros desafios que a NASA traz que não precisam, que são só aquilo que a gente chama de tecnologias sociais. formatos, metodologias que realmente resolvem problemas em diversas áreas. E aí a NASA leva os três melhores, os melhores projetos do mundo, eles vão para uma competição que é mundial, e ao final eles são premiados para conhecer a agência espacial americana lá nos Estados Unidos. Ano passado nós tivemos três equipes brasileiras premiadas nesse ranking, que estiveram na NASA representando o nosso país. Inclusive uma nordestina, acho que de Salvador. Que legal isso. Em Campinas tem uma tradição de ser um berço de tecnologia, então o pessoal lá deve estar nessa expectativa desse evento também, né? Sim, Campina Grande é o primeiro ano em que acontece. Lá tem uma outra local líder, não é a Dani, né? A liderança local, ela é definida por cidade. Então são eventos que vão ocorrer no mesmo tempo, porque todos acontecem, mas de forma independente, né? Cada um tocando ali o seu operacional. Mas a gente torce muito, a gente se conecta, né? As lideranças se conectam para que a gente cumpra juntos uma missão, que é a missão de mostrar que o Nordeste tem praias lindas, um turismo que é muito potente, mas nós vamos muito além. Aqui existem mentes brilhantes, inovadoras e projetos de muito impacto, mundialmente falando, viu? E no Hackathon desse ano, no evento desse ano, qual é o tema? Já pode adiantar. Podemos sim, inclusive a NASA deu um carinho pra gente esse ano. Eles soltaram o tema, o tema é O Sol Toca Tudo, e eles já lançaram os desafios. Então, pra quem já tá aí se movimentando pra se pré-inscrever, já explico também o porquê da pré-inscrição, os desafios já estão disponíveis lá no nosso site, que é o nazispacejampa.com.br. É legal você entrar no site daqui de João Pessoa, porque a gente já entrega tudo traduzido, né? Bonitinho. E esse ano os desafios são muito pautados nas questões de sustentabilidade meio ambiente. E aí é um tema que é muito caro, emergente, que a gente precisa falar. É importantíssimo, e a gente tá vivendo um momento bem complicado no Brasil em relação a isso. Bem, bem, bem complicado. Então, nada melhor do que reunir essas mentes brilhantes pra pensar em soluções simples e inovadoras que podem aí, pouco a pouco, mudar a nossa realidade, né? E o porquê das pré-inscrições? É devido à quantidade de... Isso, né? Cada ano a gente faz a parceria com espaços, né? Com patrocinadores, com apoiadores, que nos possibilitam fazer o evento acontecer. Esse ano serão 80 vagas para maratonistas. Ano passado a gente fez com 120, a gente tinha um espaço maior. Só que tem um quesito que é muito importante, né? Pra gente conseguir realmente realizar a pré-inscrição. Que é o quesito de garantir os indicadores de inclusão e diversidade. Então, o Dani, que é a nossa líder local, né? Nossa grande mente pensante realizadora do NASA, desde 2019, realiza uma ação dentro do Hackathon da NASA que é pautado pra igualdade de gênero. Então, em todos os Hackathons que nós já realizamos juntas, 50% das vagas são para meninas, são para mulheres. E aí a gente faz toda essa análise também dos critérios de diversidade, garantindo ali a maior pluralidade de representatividades. E aqui em João Pessoa, a gente já tem cases. Ano passado a gente trabalhou com a inserção de indígenas, quilombolas, de meninas venezuelanas participando do Hackathon. Inclusive, eles foram premiados aqui em João Pessoa, ficaram em segundo lugar, uma equipe totalmente diversa, e que mostra o potencial dessa diversidade para a inovação. E a importância do incentivo disso, né? Exatamente. A importância de, esse ano, colocar fotos de quilombolas, de indígenas, de venezuelanos, de pessoas pretas, de mulheres, quanto mais melhor, para que outras possam olhar e falar nossa, eles estavam lá, então eu posso ir esse ano. Então, não perde a oportunidade. Você que acha, ah, não é para mim, é sim. É uma grande oportunidade e é para você. Chega junto. O que você já disse e a gente reforça, qualquer pessoa pode fazer essa inscrição. Qualquer pessoa pode fazer a inscrição. Não tem nenhum critério de idade. De 15 anos até o final da vida, tem que ter acima de 15 anos, até o final da vida, dentro de qualquer área, qualquer expertise. E aí, no momento das inscrições, vocês vão ver lá que tem perfis. Por exemplo, tem perfil negócio, tem perfil designer, tem perfil cientista, tem perfil de tecnologia. Taiane, eu não sou formada em nenhuma dessas áreas. A gente não está falando de diploma, a gente está falando de habilidade. Não está formada, mas curte desenhar, mesmo que não saiba mexer em aplicativos. Chega lá que, com certeza, a sua visão vai colaborar. Eu mesma, eu sou psicóloga de formação e hoje atuo na área de negócios. Diretamente, não teria nada. Mas tem um pouquinho a vida. Eu uso muito da psicologia dentro do mundo das startups. Mas é a minha expertise. Então, eu, como mentora, vou mentorando na área de negócios, mesmo que não tenha um diploma. É bem-vindo. Você gosta da área, se inscreve a partir dela, que com certeza você vai fazer diferença. Antes de você dar o recadinho final para as inscrições, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que a gente está em uma velocidade normal ou grande do avanço dessas novas tecnologias e da inserção dessas crianças, desses adolescentes, a importância da inserção nesse avanço dessas tecnologias? Eu acho que a velocidade... Ontem ainda eu estava em um evento de inteligência artificial para o bem, lá na Embaixada Britânica, em Recife, e essa era a discussão. O quanto o desenvolvimento dessas tecnologias tem afetado cada vez mais vários panoramas da nossa vida. E a educação, eu acho que é onde tudo começa, é onde tudo se resolve. Então, eu acredito que ações como essas são muito importantes, que a velocidade do desenvolvimento tecnológico está correndo à frente de todos nós. E aí eu falo em todos os quesitos, educação, políticas públicas, que são muito importantes serem pensadas para esse desenvolvimento. Mas eu acho que é importante a gente começar. A João Pessoa tem um ecossistema de inovação nascente, a gente tem Campina Grande ali do lado, que já tem um ecossistema. Respira, tecnologia, sim. Exatamente. A gente tem o Porto Digital, que é uma grande referência aqui no estado ao lado, em Recife. Mas eu acredito muito no potencial da nossa cidade. De João Pessoa, como produtor de tecnologia emergente, de mentes brilhantes. Eu não sou daqui, então não estou puxando o saco. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Escolhi João Pessoa a dedo para vir viver e morrer, se Deus quiser, nessa terra. Mais uma que veio, está vendo mais. Na verdade, somos em três aqui no estúdio, viu? São três importados. E, ao contrário do que muita gente traz e diz, existe, óbvio, o critério da qualidade de vida, mas eu vim por oportunidade de trabalho. Que é o que as pessoas muitas vezes falam, não tem, não tem, não. A gente precisa passar a desenvolver a nossa mentalidade e a nossa visão para enxergar aquilo que a gente chama de oceano azul. Então, João Pessoa, por ter esse ecossistema nascente, ainda é um oceano azul de oportunidades de negócios, desenvolvimento tecnológico. E é um grande prazer hoje ter a minha empresa, meu CNPJ, aqui, e apoiar o Hackathon da NASA para fazer acontecer aqui, porque a gente tem um berço. E vamos lá. Trabalho de formiguinha, mas a gente vai... É, devagarinho. Vocês chegaram a fazer algum levantamento da faixa etária do último evento que vocês tiveram? Olha, é bastante diverso mesmo. A gente tem uma grande maioria ali que está na fase de graduação, mas como a gente faz esse processo da pré-inscrição, a gente consegue garantir que fiquem na mesma equipe, que troquem pessoas que nunca participaram de Hackathon como pessoas que estão no terceiro quarto. Colocar estudantes do ensino médio junto com estudantes de graduação, junto com profissionais de mercado. Então faz uma triagem. Sim. Nós já tivemos até pessoas de 66, 65 anos participando e colaboraram muito. Por quê? Porque até isso, que muitas vezes é desvalorizado, tem muito valor. As pessoas têm muita experiência no mundo do trabalho. Elas têm muita experiência de vida, de negociação, de vários termos e várias áreas. Então, realmente, todos são bem-vindos. Taiane, faz aí o convite para inscrição, diz para onde que as pessoas podem encontrar, deixa o site direitinho, se tem algum telefone, alguma coisa assim. Vamos lá. Vou deixar aqui dois convites para finalizar o nosso bate-papo. O primeiro é você que está aí ouvindo e está se questionando, será? Vamos embora, faça a sua inscrição para ser um maratonista do Hackathon da NASA. Vem viver essa experiência. Para quem está começando aí uma carreira, buscando começar uma carreira profissional, gente, é uma virada de chave, tanto na mentalidade quanto para o próprio currículo. Todos os participantes recebem um currículo oficial da NASA. Já pensou ter a NASA no seu currículo? Já começava a carreira assim? E um chamado especial para todos esses públicos que muitas vezes não acreditam que é essa oportunidade. Então, mulheres, indígenas, quilombolas, pessoas pretas, a gente precisa do olhar, da vivência, da experiência, do valor de vocês no nosso evento. E é o que a gente quer. A gente quer mostrar a representatividade rica que a Paraíba tem em todos os seus vieses e áreas e comunidades, etnias e tudo mais. E fecho aqui com um convite para você, que é empresário, que tem um negócio. Chega junto também, vem falar comigo, falar com o Dani para apoiar, patrocinar o Hackathon da NASA. A gente tem diversos formatos de participação e apoio, desde produto, desde valores muito pequenos, que é para poder acessibilizar também. você também ganha o seu certificado e, com certeza, faz o investimento que vai gerar um impacto social e um impacto de desenvolvimento muito grande aqui na nossa cidade, que a gente conta com vocês. Importantíssima essa conversa, Tainy, com você, principalmente para a gente mostrar e valorizar e mostrar que João Pessoa está aí. Está aí, ainda, talvez, engatinhando em algumas áreas, mas tendo esse tipo de investimento, principalmente educacional, para que a gente possa despontar aí também no Brasil e no mundo. Obrigada, viu, Tainy? Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Tchau.